E aí meu povo, vocês estão bão? Então, estamos aqui, embrumados, graças a Deus, cheguei ontem à tarde, acabei de tirar a cinta aiada aí, já fizemos um cafezão, e agora vamos esperar aí para o daqui a pouco mexer com o gordurame aí, né? Está ventando um cadinho aí, está chacoalhando a aba do chapéu, não é que essa mania de an aí é para acabar, né? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Puxemos ali a pão da lona, depois vou mostrar a cargona em vez, chegou torta aqui, mas cheguei, graças a Deus. Estamos aqui na porta do cliente, né? Na frente aqui no pátio. Daqui a pouquinho, né? Vamos fazer um carque aí, né? Só a cor da gavetona aqui, ficou meio desproporcional a cor aí, mas está bom, né? Nada a ver, né? Veio bem, meio rosa aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Tiremos aí, mas está vindo mais calorzão, está uma moscahada aí, ventando, não tem a barraca, né? Tive que puxar a aba da lona ali, né? Vamos virar a cama para vocês verem aí. Vamos então. Aí está eu e o Frago aí. Rapaziada que está vazio, voltaram tudo vazio para o Paraná para carregar. Voltaram para carregar e nós dois está carregado. Não sei não o que vai acontecer com nós, senão vamos voltar carregado, vazio também, não sabendo. Peguei uma chuvarada, eu inserendo, surgiu tudo de novo, ó. Estou sem a barraca aí, né? Está caindo muita folhinha, folha de... Essas folhinhas pequenininhas das árvores aí, né? O que eu fiz? Desenrosquei, tirei as cintas aí. Puxei aqui para a árvore, ó. Fizemos aí um bembolado aí para não cair folha. Opa, muito rápido vira. Está vendo? E essa carga aqui deu uma entortada dessa vez, hein? Olha como é que foi feito lá. Foi adiantado ali, saiu fora da reta aí. E acabou entortando, né? Vamos ver se dá para ver ali o tanto que foi para dentro dessa carga lá, está vendo? Esse aqui tem que ser carregado bem em cima do outro, está vendo? Ficou adiantado, daí dá pior para a estrada, né? E a cor da gaveta, o que vocês me diz? Aqui eu vou colocar uma caixinha de fogão, daquela de dois compartimentos. Em cima e embaixo. E esse daí eu vou tirar esse suporte. Do lado aqui eu vou colocar uma caixinha para o fogão. Dois compartimentos, dois andarzinhos, né? Esse aqui eu vou ter que mudar para cá. Esse vai ser coisa para o FUCA, lá na figueira. Amigo nosso. Devegarzinho, nós vamos se ajeitando, né? Ficou meio escuro debaixo, vamos dar uma afastada para vocês verem. Agora vamos ver ali como é que ficou. Para o lado de lá, já tirei o cinto, por isso que está tudo meio sanfonado, a lona. Tirei já. A cintalhada, né? Puxei lá para fazer, para não cair muita folha na hora que for mexer com alguma coisa para comer lá. E a carga, ela saiu fora e prum, está vendo? Para ver aqui, parece que não, né? Mas saiu aí uns 30, 40 centímetros a ponta lá em cima. Olha, dá até para perceber que o bag empurrou, né? Mas graças a Deus, pode ver que está o sinal de cinto aí. Eu coloquei mais cinto, puxando aqui para lá, né? Daí travou a carga. Ali tem um buraquinho na lona, tem que mandar arrumar ou trocar essa lona. Mas ali está uma sobre a outra, não dá nada, né? Entenderam? Então estamos por cá no brumado, esperando a rapaziada. Não sei se nós descarregamos hoje ou descarregamos amanhã. Eu deixei no chão aqui, olha, está inclinado assim para lá. Daí a carga não... Depois nós vamos fazer um pedacinho aí. Na hora que estiver descarregando, tirar a lona, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ela pendeu para cá, lá em cima dá uns 30 centímetros fora. E... É isso aí, estamos por cá. Agora está verdinho. Está bom? Então... Amanhã nós mostramos, gravamos um pedacinho hoje, catamos um pedacinho de vídeo. Nós mostramos como é que ela... Depois que tiramos a lona, como é que ficou a carga, né? Então ela deu uma pendida para lá. Daí exige mais cautela, né? Aqueles bags ali tem que ficar bem certinho em cima. Ficou adiantado, está vendo? Olha lá para vocês verem. Ele acabou puxando a carga para lá. Mas, graças a Deus, chegamos. Vamos comer um cafezinho enquanto faz almoço, né? Vamos descarregar, vamos. Tiremos a lona. Vamos ver se entortou um pouco. Nem tirei a cinta daqui, ó. A lona parece que não estava torto, mas agora, ó. Depois que a rapaziada enroscar lá, não é tira essa cinta, né? A impressão é que não dá. Encostando a grave, ó. Olha de baixo para cima. Está vendo? Dois aí que dão entortado. É um bag embaixo, em cima, outro bagão grandão de mil quilos cada um, né? Vamos ver se pega um ângulo melhor na reta aí. Só para vocês terem uma ideia. Entortou um pouco a carga, mas veio bem, graças a Deus. Está vendo aqui? Tem que colocar bem em cima do outro, que nem esse aqui, ó. Esse aqui já adiantou um pouquinho. Esse outro adiantou um pouquinho. Já abriu uma fresta ali, ó. Está vendo? Mas nós vamos descarregar aqui agora. Já estamos no destino final da carga. Aquela hora eu fiz um pedacinho com a lona. E agora está sem lona. Mas estamos aí. A gurizada vai descarregar nós agora. Dá para ter um ideia o tanto que saiu fora lá. Agora vamos ver a banda de cá, como é que ficou. Ó. O que foi para lá. Ficou um vão para cá, empurrado para dentro. Está vendo? Mas agora já estamos no lugar de descarga. Essa cinta aqui eu vou deixar para... Para tirar depois que a rapaziada enroscar lá, né? Deixei os dois que entortou, deixei a cinta. Entenderam? Mas olha o porquê que entortou. Dá para vocês entenderem? O carregamento foi adiantado. Não ficou bem em cima. Preste bem atenção. Porque tinha que estar bem certinho em cima desse daqui. Está carregado um pouquinho adiantado. Daí nos balangandando a pista. A carga trabalha, né? Está vendo o porquê do que ter entortado? Eu achei que eu ia ter que mexer na estrada, mas... Põe um monte de cinta ali. Esse aqui tem que ficar bem em cima de mim certinho. Por adiantando. E... Bem, entortou, né? Mas graças a Deus está no destino final. E vai dar tudo certo. E daqui a pouco está tudo... Descarregado aí, né? 40 BH e 40... Mil e setecentos quilos aí. Está bom? Agora essas fracas nós já podemos virar ela. Agora a carga já chegou no destino, né? Podemos virar ela. Entenderam? Isso aqui quando você chega no destino, você vira. Agora não tem. Daqui a pouco vão sair vazios, né? Já já a gurizada vai descarregar nós aí. Estamos pela boa aí, ó. É o Robson que está descarregando lá, né? O Robson? O da máquina lá? É o garoto. Não é o Robson? Não. É o Haroldo? Ah, o Haroldo que está descarregando. É o Haroldo. Então, o Haroldo faz lá para dentro, lá aquela... Bastece lá para dentro? É. Então conversamos com o Teto de Segurança aqui do lado aqui. Ah, vocês querem ver a cara dele? Teto de Segurança está aqui do lado aqui. É? É hora do café agora? É. Esqueci o nome do xeré, como é que é o nome mesmo? Amaury. Amaury. Amaury está na hora do café aqui. Passou para arremassa, viu? E aquele nome, como é o nome que está lá em cima lá? Anders. Anders. Anders to you, da máquina, como é que é mesmo? O Haroldo. O Haroldo. Eu estava pensando que era o Robson. Estamos aí pela boa. Escapemos da cargona torta, né? É. Essa graminha está bonitinha aqui. Vocês irrigam ela, né? Ah, tem um irrigador ali, ó. Eles mudam de lugar. Fica verdinho e bonito, né? É isso aí. Estamos pela boa descarregadinha aqui. Quase, quase descarregadinha, né? Graças a Deus descarregamos, meu povo. Graças a Deus estamos vaziozinhos, né? Eu falei que o nome do rapaz que descarregou nós ali era o Robson, não é? É o Haroldo. Mas deixando um salvo para o Haroldo ali. Descarregou nós ali, o rapaz da máquina. Haroldo. Para o Maurício também. Para o rapaz, para toda a equipe que descarregou nós ali. Já vai para o Bastião da Patrola. O tio dele, o Peruíbe lá, o Fernando. Enfim, para todo mundo. Para o rapaz da tornearia ali. Esqueci o nome dele. O Araújo, coisa assim. Não me lembro o nome dele. Salvei o abraço para ele. Todo mundo aí, né? Então estamos vazios. Vamos ver o que nós vamos fazer agora. Vamos finalizar o videozinho aqui. Né? Está aí parecendo que está moiado aí. Que a rapaziada joga aí um caminhão-pipa, né? Para baixar a poeira, né? Para fazer poeira. Deixando o salvo para toda a rapaziada. Para o Gibervaldo, toda a equipe aí, né? Então estamos vazios. Vamos sair ali para o pátio. E vamos aguardar aí as segundas ordens. Né? E estamos vazios. Graças a Deus. Hoje é 23 hoje. Porque 23 hoje, se eu não me engano, é 23 hoje, né? Acho que é isso. Sabadão. Sabadão. Sexta-feira que vem já é sexta-feira maior. Sexta-feira da paixão, né? Estamos por cá, né, meu povo? Por cá, por cá. No brumado vaziozinho. Esperar o rapaziada liberar nós aí. Para nós sair para fora aí, né? Manter uma distância aqui para o rapaziada abrir o portão. É, só está nóis aqui no pátio. De fora. Para o papai bando de fora aqui, né? Sábado, final de semana, né? Estamos por cá, ó. Vamos achar um lugarzinho para o NAI FK aí, né? Vamos largar lá perto daquele mato lá. Vamos entrar de ré. Não sei como é que nós vamos fazer aí. Finalzinho de tarde aqui no NAI Bar em Brumado. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um aí. Achar uma sombra para o NAI FK aqui, né? Para... Ficar tranquilinho. Tudo de bom aí para vocês. Fui. Fui ficando. Olha o gaviãozão Pinher. Vazou na Braque. Vazou na Braque. Vazou na Braque. Vazou na Braque. Obrigado.